Olá, está começando mais esta edição do Jornal da Record. Cursos superiores à distância caem no gosto dos jovens. No ano passado, houve um aumento de 28% na quantidade de alunos. Deflagrada a segunda fase da operação que investiga a invasão de aparelhos eletrônicos de autoridades. A cada 11 segundos, um bebê ou a mãe morrem durante o parto em todo o mundo. A falta de pré-natal é uma das causas. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. O número de pessoas que fizeram cursos de graduação à distância aumentou 28% no ano passado. A informação está no Censo da Educação Superior. Por outro lado, nos cursos presenciais, a queda foi de 3%. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 3 milhões e 400 mil novos alunos ingressaram no ensino superior no ano passado. Também em 2018, o Brasil tinha cerca de 8 milhões e 400 mil alunos na educação superior. A Toyota anunciou hoje um investimento de 1 bilhão de reais na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. 300 novas vagas de trabalho serão criadas. A fábrica será responsável pela produção de um novo modelo previsto para 2021. No Japão, a Justiça absolveu os três ex-executivos acusados de negligência pelo acidente nuclear de Fukushima em 2011. A decisão considerou que o ex-empresário da TEPCO, que administrava a usina nuclear, não poderiam prever as dimensões do tsunami que devastou a região. A promotoria pedia cinco anos de prisão para o grupo. O terremoto matou mais de 18 mil pessoas e deixou 2 mil desaparecidos. O preço do diesel e da gasolina já está mais caro nas refinarias. A alta para a gasolina é de 3,5%. O Rio de Janeiro é o estado com a gasolina mais cara do país. O litro é vendido, em média, a R$ 4,81. O preço do diesel subiu 4,2% e acendeu um alerta para os caminhoneiros. O diesel mais caro é vendido no Acre por R$ 4,46 o litro. Segundo a Petrobras, o aumento foi provocado pela alta no preço do petróleo no mercado internacional depois dos ataques na Arábia Saudita. Um aluno esfaqueou um professor dentro de uma escola na Zona Leste de São Paulo. O estudante de 14 anos atacou o professor no corredor durante o intervalo. Quando voltou para a sala de aula, o adolescente começou a se ferir, mas foi contido por outro professor. O professor que levou a facada foi atingido no abdômen e levado para o hospital. O estado de saúde é grave. O aluno foi atendido no pronto-socorro. O colégio teve as aulas suspensas. O estudante não tem histórico de problemas com colegas e nem com funcionários. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Spofan, que investiga a invasão de equipamentos eletrônicos de autoridades. São cumpridos mandados de prisão em Brasília, São Paulo e Ribeirão Preto. Na primeira fase, quatro investigados foram presos, entre eles, Walter Delgatti Neto, que confessou ter repassado informações de autoridades para o site The Intercept, que tem divulgado as mensagens. Um relatório da ONU alerta que a cada 11 segundos, a mãe ou o bebê morrem durante o parto em todo o mundo. Segundo o estudo, as mulheres e os recém-nascidos estão mais vulneráveis logo após o nascimento. 2,8 milhões de grávidas ou bebês morreram só no ano passado. O relatório diz ainda que as mortes poderiam ter sido evitadas com acesso ao exame pré-natal, água limpa, alimentação adequada e vacinas. Quase 70 mil acidentes aconteceram nas rodovias federais no ano passado. A informação está num levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional do Transporte. Foram mais de 5 mil mortes, uma média de 14 por dia. O Brasil registrou no ano passado 82 acidentes com vítimas a cada 100 quilômetros. As BRs 116 e 101, que ligam o sul ao nordeste do país, foram as rodovias federais com mais mortes no Brasil. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no R7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record. Outras informações no R7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record. Outras informações no R7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record. Outras informações no R7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record.